Fala galera só, o que eu estou a ter que acertar a altura pra ter uma minhota aqui no lado? Diretamente em Paris. Pó que resultou no que não estávamos. Pó que resulta no que quis? Ah, 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 é! Ali em Portugal não sabia o prazer, gente. É, pra quem não sabe, eu tô brincando com o França, ainda porque ele esteve na etapa de Paris, quarto colocado por um diálogo de Justência. e abriu mão de participar da etapa para que os amigos aqui de Belém pudessem dar. Caralho, você tem isso? Bom, quando eu participei no nacional no passado, eu ganhei, curti, tudo isso. Eu só pensei a ver quantos alíneos que eu tive aqui na rua, e a gente não conseguiu chegar a ser uma das coisas. Então, esse ano, quando eu assisti, o que é o que aconteceu com eles? É que esses alíneos, quando eu assisti, eles chegaram, eles chegaram a ser uma das coisas. Mas você esta tentando alguma de vaga? Alrai! Como você pesou com o hospital? Entende? Tchau! O que, hoje é a última vez que, nós fetchamos a casa de ti. É bom Avengers. E aí galera, tá em cima da hora pra gente fazer outra campanha novamente pra conseguir alguma coisa, mas vocês tão vendo, a pessoa abriu mão, cara, é um sonho de um jogador para participar do Mundial, e ele fez isso. Esse cara merece todo apoio, toda a comunidade querida, tudo, porque é um cara com um coração gigantesco. Eu fiz questão de fazer essa entrevista pra ele cada vez. Esse é o Ian, o quarto colocado em 2017, né, o início de fevereiro lá em Paris, um dos melhores brasileiros aqui de Pará, aqui do Pará, ali de Anarim veio aqui do lado, aqui em Belém, e eu vou dizer, dá o orgulho de conhecer um cara deles. Obrigado, Ian. Eu agradeço, beijo, galera.